Veja, o primeiro que eu acredito, respondendo a sua pergunta, é que o Brasil é um país que tem as suas instituições de forma muito consolidada e sólida, né? Independente do ponto de vista de um ou outro ator político, a consolidação dessas instituições, hoje, ela é muito maior que qualquer opinião política. É natural, né? E vejo de forma normal um ator político, seja ele qual for, um deputado, presidente, governador, prefeito, fazer qualquer tipo de questionamento, né? Sobre a questão da urna eletrônica. Acredito que todo o mecanismo que a nossa democracia como um todo possa colocar à disposição da população para que haja uma auditagem e transforme esse pleito, esse momento, que é um momento sagrado para a democracia das eleições de forma mais transparente possível, é justificável, né? Acho que o debate é importante. O senhor tem desconfiança em relação à urna eletrônica? O senhor desconfia? Eu confesso que não. Acredito no trabalho do TSE, acredito na justiça eleitoral, acredito que a urna eletrônica é uma boa ferramenta de apuração de votos, mas também entendo que existe hoje no mundo soluções tecnológicas que podem colaborar para que esse momento importante da nossa democracia passe cada vez mais a ser transparente. Veja, o momento do voto, né? Que é aquele direito sagrado do cidadão de poder escolher o seu líder e aquele que vai tocar o nosso país, a nossa nação, ele é muito importante para o cidadão. E, automaticamente, se as nossas instituições puderem colocar o máximo de ferramenta disponível para que não haja nenhum tipo de dúvida, sempre é muito bom. Nós temos aí exemplos no mundo todo, né? O México, por exemplo, faz... Mas, governador, o ponto aí é que eu entendo a posição do senhor, mas o ponto é que o sistema, ele já é bastante confiável, ele já está atualizado. E quando o presidente da República questiona a confiabilidade da urna, pela qual ele foi eleito, ele está enfraquecendo a democracia. Isso é danoso para a opinião pública e para o eleitor e para a democracia, não? Eu vejo diferente de você, querido. Eu vejo que é um ponto de vista do presidente. Ele pode buscar também construir e sugerir, inclusive, novas alternativas. Não vejo problema nenhum nisso. E cabe, aí sim, ao TSE, à Justiça Eleitoral, buscar provar que, realmente, esse sistema é o mais confiável. Agora, se existir no mundo outras plataformas, tecnologia, outro modelo de urna que possa trazer para o cidadão, aí não só para o presidente, mas para o cidadão e para qualquer pessoa do nosso país, que o sistema, cada vez mais, ele passa a ser mais transparente, mais confiável possível, é bom para todo mundo. Não vejo problema nisso. Nós temos o México, estava dando um exemplo aqui, que o México tem uma urna eletrônica muito parecida com o Brasil e ali acaba sendo impresso o voto da pessoa. Se, porventura, há um questionamento, você tem a contagem manual, que também é um sistema de auditoria. Então, eu acredito que... Bem, dando a minha opinião, eu acredito no sistema eleitoral brasileiro, mas acho que qualquer debate que possa vir trazer mais transparência, ele é válido. E a ameaça de golpe? Você acha que o golpe pode se realizar? Eu não acredito nisso. Eu acho que o Brasil, as instituições, está acima de qualquer tipo de pensamento nesse sentido.